oi vai estourar ainda não vai estourar ali baixa essa porra comeu não pois a acelera cara ele saiu de fora Saiu de fora Saiu! Saiu! Porra ele pulou na isca Caramba Nossa senhora Nossa senhora Ele pra cá Vai tomar linha ainda Tá saindo já Pega o boda Pancada pessoal Pancada Deixa eu mostrar pra vocês Pancada Olha que lindo Devagarzinho Não tá pegando Isso Será? Não tá não Tá na cara Na cara Não dá falta de lado Na manha Ele não tá pegando bem Tu vai ver Não tá muito Tá na cara Não tá não Tá na cara Vem devagar Vem devagar Não pega na linha não Tá moça A boca tá fechada né Tá fechada Tá fechada Isso aí Olha aí 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 o bichão Olha onde Demorou né Bichona Olha aí parceira Bonito Show Pancada 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 Meu amigo Porrada né É vantagem Já Dos arquitetinos Difícil É Porra da porrada Meu amigo Olha aí Essa ponta aí Tava aqui ó Esse aqui Tava fisgado Olha de trás Já saiu Ó Pessoal Pancada Na superfície Filmado Registrado Ó Vou botar aqui na régua Já tá molhada Já tá molhada Tá pessoal Encostei a boca Boca fechada 58 Tá bom Paca Paca de 58 né Peixão já né A gente vai fazer umas fotos aqui na beira e soltar ele tá Fizemos as fotos já pessoal Pancada na superfície Olha o olhão Olhão dele Ui Vamos soltar ele aqui Desfilando lá embaixo Valeu meu amigo Vamos lá Vamos Fica da porrada Eu não peguei a porrada bicho Pensei que fosse grande Olha lá Ficou grande Olha lá Que pancada Eu não gravei pessoal Mas foi uma pancada violenta Caramba Eita porra Eita porra O bicho tá brabo né Aí A boquinha baixa pra ti Tchelo Aê Tchelo Olha a paulada Olha cá Aê 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 Cabajon Ta saindo meu amigo Ta saindo Ó Johnny Cury Johnny Cury Aê 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 Fiz um estrago, solta o bichão, porrada, porrada, que porrada, hein, mutuca, rancho mutuca. E porra, o velho vai morrer aqui, caralho, porra, foi mal, foi mal, vai, tá filmando, mano, não cai nada, vai tomar uma dó, sem nadar, viu, Lelson, sem nadar, viu, não tava fode, não tá fode, não, tô, velho, tá, velho, tá inteiro, só com as pernas, E aí, galera, já da puta, já tá rindo, ai, caralho, tá, que isso aqui tá rindo, não é melhor, acho que tá gelado aqui, tá bom, tá bom, papai, uma gazela pulando, tchau, Porra, ai, caralho, nosso amigo, Joel, fiz bom ali, vê se ele consegue tirar o peixe. É, o peixe passa, é, o peixe passa, é, o peixe, não é, quer ajudar lá o Joel, mano? Me ajuda, me ajuda? Bora, 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 bora. É bom. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Tá atrás de ti, ó. Ele tá aqui, ó, rebujando aqui atrás, ó. Aí, saiu. E aí, volta, volta. Volta, volta. Olha, uma maceta mesmo. Peixe muito aqui. Não, 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 pega. Aí, o peixe, que vai chegar. Aí, caba, vai aqui. Abre, caba, chega. Aí, caba. Ai, caralho. Tu é doido, mano. Caralho, moleque. Tava só no beiço. Olha aqui. Tá que tava no couro grosso. Não, olha aqui. Tava no beiço, Joel. Não, não saca a gata. Olha aqui dentro, olha aqui dentro. Tá, saca. Na pelinha aqui, ó. Não tem nem como eu falar que é meu. O Joel pegou na nossa frente aí. Dá nem pra mentir, né, Crom? Mas que porrada. Mutuco é foda, né? Mano, esse peixe aí. Tô oxigenando ele, que ele brigou muito. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá certinho, né? O sol. Papai, que gigante, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Mutuca. Ah, agora aí sim, mano. Arrancha o Mutuca. Vem pra cá, pessoal, ó. Um abraço. Nossa senhora. Parabéns pelo peixe, mano. Parabéns, sabe? Sou daqui dentro da área, hein? Sabe? Peixe só inago, garoto. Faltou a isca. Pega a minha, né? É. Vai, garotão, vai. Vai, tá bem. Vai, tá de burra. Tá bem de saúde. Tá, garoto. Parabéns, garoto. Peguei muito peixe com esse cara aqui, pessoal. Muito bom ver vocês que estão aqui, ó. Morando aqui, né? Preservar o peixe. Com certeza. Muito bom, mano. Caramba, lindo. Ver um peixe desse tamanho, né, Marcelo? Caramba. Agora eu fiquei... Bacana, bacana. Agora eu fiquei... Ó, aí, croc. Ali, ó. Pichão, hein? Top, meu. É nóis. Valeu, mano. Porra. Saiu no vídeo também. Vem, croc. Tu viu a briga? Mais de quê? Deixa eu pegar na sua mão, pra ver se dá uma sorte. Faz o quê? Faz mais de uns três minutos de briga aqui, bicho. A gente encostou lá. Bora, já. Vou te ajudar. É doido. Valeu, mano. Tem que respeitar a técnica do Ribeirinho, né? O cara conhece mesmo, né? Tu não falou nada. Ele que falou. Tu não sabe de porra mesmo. É doido mesmo. Cara, muito legal. Muito bom ver a preservação. O Tchelo é... Tchelo. Tem... Tem peixe grande aqui, pessoal. Vem pro... Provou que tem grande. Vem pro Mutuca. Ih, vai estar estourando cada monstro aí. Maceta, né? Tá. Aí tem os homens trapos lá. Tem maus, né? Tchelo.